Maceió já chegou a 75% de pessoas vacinadas com a primeira dose ou dose única e já são mais de 30% de vacinados com as duas doses. Para agilizar o atendimento das novas faixas etárias, a Prefeitura vai vacinar por ordem alfabética. Nesta sexta-feira, são vacinadas pessoas com 21 anos de M a Z, e neste final de semana serão vacinadas as pessoas com 20 anos, sendo as iniciais de A a L neste sábado e as co-iniciais de M a Z já no próximo domingo. Com o corujão mantido das 9 às 21 horas nos shoppings Maceió e Pátio e nos drive-thrus do Jaraguai e da Serraria, nos dias 10 e 11 deste mês, mais de 14 mil doses foram aplicadas. Nos outros quatro pontos, localizados na Praça Padre Cícero, no Benedito Bentes, Papódromo, no Vergel, Terminal do Oswaldo Loureiro e Ginásio Arivaldo Maia, no Jacintinho, o horário de vacinação é das 9 até 16 horas. E é bom lembrar que para tomar a primeira dose da vacina, é necessário ter em mãos um documento de identificação com foto, CPF, comprovante de residência, original e cópia. Anete Carvalho, para a sua TV educativa de Alagoas.